Um exemplo relacionado com aquela situação inicial, em que apresentava um atleta aplicando uma força em uma bola, nas duas situações, tanto do jogador quanto do atleta de vôo. Exemplo 3. Uma bola de massa igual a 400 gramas encontra-se em repouso. Então vamos imaginar alguém que está jogando futebol e tem uma bola de massa igual a 400 gramas que está em repouso. Em determinado instante, um atleta aplica uma força sobre a bola de módulo igual a 80 N durante 0,15 segundos. Vamos desprezar a força de atrito entre o sol e a bola, eventuais resistências do ar, por exemplo, nessa situação. Determine a velocidade da bola no instante em que o atleta deixa de exercer força sobre a bola. Pergunta que se pede no problema é qual a velocidade, a determinação da velocidade da bola no instante em que o atleta deixa de exercer força. Por quê? Porque a bola estava em repouso. À medida que o atleta vai empurrando a bola, a bola vai aumentando a sua velocidade. Quando o atleta deixa de aplicar a força, a bola tem uma determinada velocidade. É uma velocidade final, quer dizer, a velocidade após a aplicação da força. Vamos utilizar os dados. Quais são os dados do problema? A força é igual a 80 N, o tempo de aplicação da força é igual a 0,15 segundos, a velocidade inicial é 0, a massa, de acordo com o problema, é igual a 400 gramas, 400 gramas, vamos utilizar em quilogramas no sistema internacional, é igual a 0,4 kg. Vamos inicialmente calcular o impulso. Por quê? Porque queremos saber a velocidade final da bola. Quantidade de movimento final da bola é o nosso objetivo. Por quê? Porque se soubermos a quantidade de movimento final, nós vamos conseguir determinar a velocidade final. Quando o atleta aplicou uma força, fez um impulso, houve uma alteração na variação da quantidade de movimento. Vamos inicialmente calcular o impulso. Vamos supor que essa força é constante. O impulso dessa força é igual a força vezes o tempo. A força 80 N vezes o tempo, a duração da aplicação dessa força, 0,15 segundos, 80 vezes 0,15 é igual a 12 N por segundo. Então, a força aplicada, o impulso da força aplicada, aliás, a força foi 80 e o tempo 0,15, o impulso é igual a 12 N por segundo. Não é 12 N por segundo, é 12 N por segundo. Utilizando o teorema do impulso, o teorema do impulso diz que o impulso da força resultante é igual a variação da quantidade de movimento. Um objeto apoiado sobre uma superfície, você tem um peso, e é normal. E o peso é normal, se anula, considerando a nossa situação anterior, a força resultante, então, é a força do pé, por exemplo, sobre a bola. Então, o impulso da força resultante nós já temos, já obtivemos anteriormente, é 12 N por segundo. Vamos escrever, então, teorema do impulso. Impulso da força resultante é igual a variação da quantidade de movimento. Impulso da força resultante é igual a quantidade de movimento final. Qual é a equação que fornece a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final. Menos. Quantidade de movimento inicial. Massa vezes velocidade inicial. O impulso da força resultante é igual a 12. É igual a massa. A massa é igual a 0,4. A velocidade final, nós temos como objetivo determiná-la. Menos a massa, 0,4. E a velocidade inicial é 0. Nós estamos analisando o movimento, considerando o movimento, apenas em uma direção. Por isso que o vetor, nessa parte aqui, a flecha aqui do vetor, nós já retiramos. Então, o impulso da força resultante é igual a 12. A massa é igual a 0,4. A velocidade final, nós desejamos obter. Menos a massa, 0,4. A velocidade inicial é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Temos, então, que 12 é igual a 0,4 vezes velocidade final. A velocidade final é igual, então, a 12 dividido por 0,4, que é igual a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Se você quer saber essa velocidade em quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Então, 30 metros por segundo é igual a 108 quilômetros por hora. Então, temos um exemplo em que, por exemplo, um goleiro, ao realizar o tiro de meta, aplicou essa força durante um certo tempo a uma bola. E essa bola, ela vai adquirir essa velocidade após a aplicação da força. Ela vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo, ou 108 quilômetros por hora. Nessa videoaula, nós analisamos três itens. Analisamos o impulso de uma força. Como calcular, você pode utilizar força vezes o tempo, ou o gráfico, força em função do tempo, a área vai fornecer um impulso. Analisamos também a quantidade de movimento, que é fornecida pela multiplicação da massa vezes a velocidade. E vimos também o teorema do impulso, que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. E vimos também o teorema do impulso 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 do